O que é que é aquilo ali, cara? Opa! Ó. Conforme você se aproximando vai aparecendo. Ei! Eu tô aqui passando a noite, velho. Me ajuda. Você consegue me ajudar? A criatura boss tá aí. Vamos tentar acabar com ela, Matheus. Vamos. Vamos, cara. Você tá com medo da criatura boss, mano? Vamos lá. Rapaziada, eu vou lá pra dentro, mano. Se o Matheus quiser vir aqui pra dentro, ele vai me seguir. Ai, meu Deus do céu. Matheus, você não vai conseguir entrar aqui dentro, mano. Aqui dentro tá protegido, cara. Não adianta nem tentar. Vou ficar aqui no cantinho. Então, através disso, eu vou conseguir destransformar ele, rapaziada. Então, eu já volto com vocês. Rapaziada, o Matheus tá fraco ali, mano. Eu não vou chegar perto dele, não. Porque no vídeo anterior, eu tirei a mutação dele. E é perigoso ele emitir radioatividade, alguma coisa do tipo, né? Sintomas de fraqueza, já tá, ó. Tá vendo? Isso aí é por causa da transformação, pessoal. Então, eu vou deixar ele ali de lado um pouquinho. Vou ver como é que tá o fogo aqui dentro. Porque no vídeo anterior, pra quem não viu, clique aí do lado direito. Eu acabei trazendo algumas folhas aqui, ó. Pra tentar acender o fogo, tá vendo? Pra ficar mais alto. E, cara, o Matheus tá muito estranho ali. A bruxa tirou o feitiço dele. E, né, Matheus? Mas, tá muito claro. Hã? Você tá bem, velho? Matheus? Você não tá ouvindo barulho? Que, que susto, caramba. Barulho na onde? Ah, é que tá ruim pra respirar, mano. Por causa da fumaça. Ô, você se transformou na criatura? E... Cara, como que você se transformou, mano? A bruxa tirou o teu feitiço, tá ligado? Não sei. Hã? Eu vim gravar aqui hoje cedo. Parece que tirou... Hã? Você veio gravar aqui hoje cedo? Essa fumaça tá matando. Tá matando a fumaça, né? Rapaziada, a fumaça tá muito forte. Eu já fiz de propósito isso, Matheus, pra não... Hã? Fumaça tóxica, é? É, na verdade, é fumaça normal. Isso aí é pra evitar que a criatura entrasse ali dentro. Entendeu? Parece que você tá ouvindo barulho agora também, véi. Tá ouvindo? Caraca, viado. Peraí. Ai! O que foi isso? Peraí, véi. Hã? Caiu de cima da árvore, mano? Ela já pulou da árvore. Pulou na hora que nós íamos passar aqui, você viu? É a criatura boss. Não, a criatura boss já é. Ela tá querendo vir atrás de mim. Hein, viado? Ela tá querendo vir atrás de mim. Não, caramba. Ô, Matheus, não! Ué, mano. Fica aqui dentro da casa, então. Pelo menos você tá protegido. Ela não vai atacar você por causa da fumaça. Ela tá querendo vir atrás de mim. Hein? Ô, caramba. Você quase me deu um susto, mano. Ó, fica aqui dentro por causa da fumaça e ela não vai entrar aqui dentro, mano. Ela tem medo de fogo e de claridade. Isso eu já reparei, tá ligado? Tenta manter o fogo aceso aqui, viado. Só isso, mais nada. Aí, você mantém o fogo... Ô, Matheus. Ah, mantém o fogo aceso? É, só isso. Se você manter o fogo aceso e ficar aqui dentro, mano, você passa a noite aqui de boa, tá ligado? Tô passando mal, não posso sentir esse jeito. De fumaça? Alguma coisa, sei lá. Não tem nada tóxico aqui, mano. Não consigo ficar dentro da casa, hein? Por que não? Não fez alguma coisa quando tá transformado? Não. Tá doido? Pronto, rapaziada. Ó, Matheus. Tem comida aqui dentro da mochila. Suplemento. Tem... Várias coisas ali dentro. Se você precisar, tem. Tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome? Tem, tem bolacha aí, mano. Vê aí. Tá dentro da mochila aí, eu acho. Rapaziada, eu vou sair pra dar uma averiguada aqui. E, Matheus, qualquer coisa, mano, você me dá um... Ô, viado. Tá doido? Tá louco, mano? Olha, caraca, mano. Tá comendo a mochila, mano. Tá louco, Matheus? Comida. Tá morrendo, tá passando fome, hein? Comida. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Ô. Eu tô ouvindo barulho aqui, Matheus. Se você pudesse me ajudar, era bom. Comida. Comida tem aí dentro, caralho. Rapaziada, eu tô ouvindo barulho aqui fora, mano. Eu não sei de onde que tá vindo. Qualquer coisa, eu vou ativar a luz infravermelha, a verde aqui, ó. Pra... Ó. Será que dá pra enxergar? Essa luz aqui é a luz Night Vision. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, rapaziada. Vou ver se vocês conseguem enxergar. Vai dar pra ver bem pouco. Porém, é uma luz que... Ô, viado. Fica com essa luz aqui, ó. Fica com essa luz aqui. Nossa, a luz de mar. Nossa. Hã? Tó. Tó a luz aqui, ó. Luz essa. É a luz de visão noturna. Fica com ela lá dentro da casa. E... Se a criatura aparecer... Hã? Não tem comida, não. Tem. Tem lá dentro da mochila, caramba. Tá bom. O quê? Sai, louco. Ó, eu vou dar tiro no seu, viado. Sai. Tá querendo... Tá louco, Matheus? Tem fogo. Passei na teia de aranha, velho. Ai, caramba. Ó, tem comida lá na mochila, cara. Comida? Você é louco? Oi, Matheus. Tá morrendo de fome, mano. Tá faminto. Eu acho que por causa da transformação ele dá muita fome. Ó, sai de perto. Nem vem, velho. Aranha. Tá comendo aranha? Ah, rapaziada. Eu vou sair de perto do Matheus, mano. E tô pensando até em voltar lá pra dentro, cara. Ai, passei na teia. Aí, lascou. Rapaziada. É o seguinte, mano. A bruxa tirou a transformação do meu amigo Matheus. Só que tá voltando tudo de novo. Não resolveu de nada o feitiço dela. Tem formiga aqui. Fica lá dentro, cara. Fica lá dentro que é melhor, Matheus. Matheus. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Ué? Ué, caramba. Tio de carne. Sai, velho. Tá querendo comer... Comer meu braço? Tá louco? Ó. Sai de perto, na moral mesmo. Fica pra lá que é melhor, mano. Se você se transformar aí, ferrou. Já não tá conseguindo nem se controlar direito. Rapaziada, tá complicada a situação do Matheus ali, mano. A bruxa vai ter que ajudar ele de novo. Ai, caramba. Quase que eu caí. Ô. Matheus. Tá me ouvindo? É, rapaziada. Matheus tá estranho, cara. Já não é de hoje, já. Já faz tempo que a gente tá com transformação. Só que a minha já não transformei mais. Agora o Matheus tá dando problema. E... Tá complicada a situação. Hoje tá um dia ruim, tá nublado, tá... Parece que tá cheio de fumaça aqui. Não sei como é que tá. De lua cheia, tá ligado? Eu tentei passar a noite aqui nos vídeos anteriores. E vocês viram os problemas que deu, né, rapaziada? Aconteceu aí que... A criatura boss ressuscitou. E eu vou ter que tomar cuidado. Ô, Matheus. O que você tá fazendo aí, velho? Estou ouvindo gente gritar, mano. Ô. Ô, Matheus. Para, mano. Vou largar você aí, velho. Vou largar você aí, viado. Você vai ficar aí na noite sozinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Mas tá aqui passando a noite na lenda. Meu Deus do céu, cara. Vai ser difícil a situação aqui. Parece que tá ouvindo barulho aqui dentro. Comida. É comida que tem lá em cima? Tá louco? Não, velho. Não, 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 não. Tá querendo comer ferro. Gosto bom. É, gosto bom. Matheus, tá tendo barulho aqui em cima, mano. Acho que a... E a criatura tá aqui em cima, viado. Rapaziada, eu acho que ela... Ela tá se afetando por causa da fumaça, Matheus. Ai, não posso ficar aqui. Mano, a fumaça tá... Eu vou ver se eu consigo acender mais, mano. A fumaça tá danificando ela. Provavelmente deve ser a criatura que tá lá em cima, cara. Eu vou ver se eu acendo mais esse fogo aqui. Nossa, que fumaceira. É bom que ela vai morrer lá em cima, cara. De fumaça. Ó. Não tem por onde ela escapar. Ou ela desce por aqui, ou ela não desce por nenhum lugar, cara. É, hoje ela vai se ferrar aqui em cima, hein. E eu sei que ela tá lá em cima porque tá fazendo o maior barulhão lá. Você é louco, cara. O que foi, Matheus? Ai, meu Deus do céu. O que é isso, viado? Ah, mano. Não acredito, cara. Mais uma. Mais uma das criaturas, Matheus? Mano, de onde você tirou isso, velho? Olha, tá comendo a cabeça dela, mano. Ai, não vou nem mostrar, mano. Você é louco, tá horrível isso aí. Misericórdia. Eu tava ouvindo um barulho estranho aqui mesmo. Era você, Matheus? Vocês viram, rapaziada? Ele tá comendo a cabeça da criatura, mano. Ele arrancou a cabeça não sei de qual. Matheus? Matheus? Ô! Sumiu? Meu Deus do céu. Tô começando a... Ficar gripado já. Ô, Matheus! Você pode estar de zoeira com a minha cara, né, mano? Sumiu? Ué. Caramba. Vou ficar lá dentro, cara. Vou ficar aqui dentro que tá protegido da fumaça, rapaziada. Quem tava lá em cima então era ele, é isso? Bem provável que seja ele que tava lá em cima, rapaziada. Por isso que tava fazendo mó barulhão ali. Agora entendi. Eu vou ficar aqui que perto da fumaça pelo menos ele não vem, tá ligado? Matheus, você tá aí? É complicado, rapaziada, porque a situação aqui tá difícil. Vou ficar aqui com a pistola na mão. Ai, meu Deus do céu. Tá louco, cara? O que que aconteceu com você? Mano do céu. Ô, você comeu a cabeça da criatura, cara? Tava na tua mão, mano. Filmei tudo aqui. Fica aí perto do fogo, mano. Ô, Matheus, o que aconteceu com você agora, mano? Você precisa explicar isso aí, na moral. Estufou. Estufou porque você comeu a cabeça da criatura dela. Que criatura que era aquela lá, mano? Fala aí. Criatura? Meu Deus do céu, cara. Você tá dando uma... Será que você não lembra depois que acontece as coisas? Eu vou sentar aqui, mano. Ó, é o seguinte, cara. A gente tá aqui já faz mais de uma hora e pouco. Eu tô aqui, pelo menos. Você chegou aqui, tentou me assustar. Ó, tá ouvindo? Ouviu o barulho? Hein? Você tá mais de uma hora aqui, tá ligado? Você tentou me assustar há um monte de vez. Eu tô falando assim, você não tá nem prestando atenção, né, viado? O quê? Você não tá nem prestando atenção, mano. Tô mesmo. Ó o fogo já apagando, já. Caramba, velho. Ó. A gente já tá aqui mais de duas horas. Mais de uma hora, não sei. E... Cara, você apareceu aqui primeiro. Na verdade, só que a criatura bosta que apareceu aqui, tá ligado? Aqui a criatura bosta se ressuscitou. Ô. Me explica aí o que aconteceu, velho. Tá louco? Tacar fogo não serve, viado. Ó lá, rapaziada. Querendo comer madeira, mano. Tá comendo carvão? Prova. Come aí, ó. Aqui, ó. O carvão aí, pra você ver. Quero ver a hora que ele sentir o gosto. Vai ficar uma delícia. Ô, Matheus. Na moral, explica aí, cara. O que que aconteceu ali agora, mano? Explica. Por favor. Eu preciso entender o que você... O que que aconteceu com você? Por que que você cortou a cabeça dela? O que que você fez com a cabeça dela? Você comeu? Foi você que matou ela? Quem que é aquela criatura lá? Ai, meu Deus do céu. Você tá falando? Você apareceu com uma cabeça diferente. Mais uma cabeça de criatura aí. Não é a criatura boss, é outra. Você tá trabalhando com a criatura boss? Ai, mano. Eu vou embora, velho. Eu vou embora, cara. Já chega. Já deu pra mim de palhaçada. Você tá fazendo muita... Vou não. Eu vou vazar embora, tá? Você é louco. Vou. Vai ficar sozinho aí, cara. Infelizmente, mano. Você tá louco. Você aparece com a cabeça da criatura agora. E some do nada. Você tava em transformação e comeu a cabeça da criatura. Agora você não lembra de nada. Você é louco? Tomar cuidado com o quê? Você que falou isso aí? Rapaziada, vocês ouviram o que ele falou? Ele falou, toma cuidado. O Marvá é diferente ainda. Matheus? Ô, vamos vazar, velho. Ah, eu não vou nem filmar isso aí, cara. Esse aí tá muito nojento, mano. Eu vou pra mim e já deu. Matheus, você quer vir embora? Vem. Se você não quiser, fica aí. Eu vou embora. Rapaziada, eu vou... Eu não sei o que eu faço, cara. Se eu largo o Matheus aí, porque vocês viram. Vamos vazar embora? Quer vazar embora? Rapaziada, então é o seguinte, cara. Hein? Olha, ele tá arrastando tudo. Vai na frente lá, vai lá na frente, vai. Você comeu a cabeça da criatura, cara. Eu tô... Até agora eu não tô entendendo nada. Você engoliu a cabeça da criatura. Se você pegar um... Sei lá o que que é. Você pode se transformar em cabeça... Em duas cabeças. Qualquer criatura de duas cabeças, velho. Mano do céu, Matheus. Engoliu a cabeça da criatura, cara. Não precisa não, não dá. Hã? Não precisa não, não dá. Ah, não precisa? Olha. Vou apagar a lanterna pra ele ver. Não vai enxergar nada. Olha lá. E eu não enxergo nada, cara. Não sei como é que ele enxerga. Será que ele tem visão noturna? Não é possível. Vamos? Vamos. Tá querendo me assustar, hein? Rapaziada, então é o seguinte, cara. Dessa vez aí não teve sorte, né, Matheus? A gente não conseguiu passar a noite. Se quiser, a gente voa passar a noite. Ó, a fumaça, ó. Hein? É melhor a gente ir embora, cara. Vamos embora antes que... Cadê minha roupa? Ah, tua roupa. Eu não sei se... Você apareceu aí no meio do mato do nada, cara. Eu tava aqui sozinho. Aí você apareceu no meio do mato. Em transformação da criatura. Aí depois você comeu a cabeça da criatura e você apareceu com a cabeça dela. Ah, tá uma bagunça isso aí, rapaziada. Você consegue explicar o que aconteceu? Você consegue explicar o que é a cabeça daquela lá? Cabeça. Ah, mano. Hein, vamos embora logo, viado. Já tá cheio de graça, mano. Você é louco. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje aí. Deixa o like aí, cara. Que estranho, mano. Cada vez que a gente vem aqui pra passar a noite, pra tentar gravar um vídeo diferente aí. Acontece uma situação diferente. Apareceu a cabeça da criatura e ele engoliu, olha lá. Isso aí não vai digerir nunca, mano. Tem dois chifres aí na tua barriga aí. Esqueceu nada lá dentro não, né? Aí eu peguei minha mochila. Tá na sua câmera? Tô. Cadê ela? Tá na cabeça aqui gravando, caramba. Aqui, ó. Tá louco? Não, viado. Para de graça, mano. É isso, rapaziada. Vou vazar embora aqui antes que o Matheus dê mais trabalho. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL